Beleza, hoje eu vou dar o maior domínio do Dino ao Mundo Tô dizendo mais, eu acho que vai ser meus presentes parte 2 Vamos ver, primeiro vai ser o, esse daqui é o presente da Andrea Sim, ela tá inscrita no meu canal, então eu adoro ela O Kratos com um braço de ouro, o Kratos que eu dei no último vídeo O Kratos com o Inemiano Aqui ó, o Kratos, o jogo do God of War, Tindon Olympus, Ghost Wars 5 e o Tindon Olympus O Lorenzo me deu esse, que é o PCX, a Batalha de Labirinto, a Batalha de Labirinto Eu disse errado, foi um nicho Sem Deus e Monstro Esse do Iroalvo 3 não tá funcionando, que é um nicho Sem ofender Agora eu vou ao Collection 2, Ascension Ah, tem mais coisa que eu vou mostrar pra vocês Tô no acordo da minha mãe O que você esqueceu, o quanto de trás Jogos Nunca sei Vou falar, deixa eu mostrar O padre, não sei O GTA 3 O GTA 3 O GTA 3 Agora eu vou tirar o único que eu já zerei esse jogo Já zerei Bom, esse jogo já deu Eu já vou gravar esses vídeos Então É essa parte 2 Não vai ter nenhuma parte Valeu, tchau Fui Tchau Tchau